O terreno no Parque Ribeirão tem tirado o sossego dos moradores que vivem próximos à Rua Major Ricardo Guimarães com a Patriarca. A quantidade de sujeira no local parece até um lixão a céu aberto. E quem tem mais informações é a Ana Luísa Marques. Oi Ana, boa noite. Oi Zanuelo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Você até definiu bem, isso parece um lixão a céu aberto. Dá só uma olhada na situação. Tem todo tipo de descarte aqui. Tem móveis que foram abandonados, lixo doméstico, restos de materiais de construção. Tomou conta da calçada e até parte da rua isso. A gente encontrou até fraldas descartáveis que foram jogadas ali. Tem um pedaço inclusive de alguns móveis queimados também, mato alto. A situação aqui realmente está crítica. E o mau cheiro além de tudo está forte. A Rosana está aqui ao meu lado, está tendo que conviver com isso. Rosana, boa noite. Com certeza. Boa noite, Ana. A gente precisou filmar, tirar as fotos, mandar para o clube para poder ver se a prefeitura toma uma posição para que venha dar uma limpada ou acione o dono do terreno. Porque aqui é bicho morto, é rato, é cachorro. Pachorro, todo o descarte de lixo é jogado aqui. Inclusive dengue, né? Porque com certeza aqui deve ter muito material que acumula água com esse tempo de chuva. Então a gente está pedindo assim, um socorro para a prefeitura. Inclusive, Rosana, só te interrompendo um minutinho, que a gente consegue ver que tem uma escola aqui na frente, né, Rosana? Isso aqui preocupa ainda mais. Preocupa ainda mais, porque inclusive aqui na frente, né, há uma escola de crianças, assim, na faixa etária pequena, de 3, 4, 5 aninhos. Então, quer dizer, a gente preocupa muito, porque isso pode estar trazendo doenças, né, e a gente queria uma providência da prefeitura. Aliás, eu queria muito pedir para o senhor excelentíssimo prefeito, Ana, que olhasse um pouquinho mais para o nosso bairro. Porque, assim, eu, inclusive a minha família, o nosso voto foi para ele. Só que, então, a gente gostaria muito que, né, tivesse esse retorno. Está feito seu pedido, dona Rosana. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Clube. E nós entramos em contato com a prefeitura. A coordenadoria de limpeza urbana disse que a limpeza está programada para a segunda quinzena deste mês. E agora, de Ribeirão Preto, nós vamos até Araraquara com Milton Filho, que tem outras informações. Boa noite, Milton.